A Colômbia, oficialmente República da Colômbia, é um país localizado na região noroeste da América do Sul. É o único país sul-americano com costas tanto no Oceano Pacífico quanto no Mar do Caribe, o que lhe confere uma posição estratégica. A Colômbia faz fronteira com o Panamá, Venezuela, Brasil, Peru e Equador. A Colômbia possui uma geografia diversa, incluindo montanhas, planícias, florestas tropicais e desertos. A Cordilheira dos Andes atravessa o país de norte a sul, dividindo-o em três regiões, a costa do Caribe, a região andina e a região amazônica. O país também é conhecido por suas vastas planícies, os lenos e a região da floresta amazônica. O clima da Colômbia varia muito de acordo com a altitude. Nas regiões costeiras e planícias, predomina um clima tropical, quente e úmido. Já nas regiões montanhosas, o clima pode ser temperado ou frio, dependendo da altitude. A Colômbia tem uma história rica e complexa, que remonta aos povos indígenas que habitavam a região muito antes da chegada dos europeus. Entre os grupos indígenas mais conhecidos estão os Miúscas, Taironas e Quimbaias. A colonização espanhola começou no início do século XVI e o território foi um importante centro do vice-reino da Nova Granada. A luta pela independência da Colômbia, liderada por Simón Bolívar, culminou na libertação do país em 1819. A Colômbia foi inicialmente parte de uma grande federação chamada Gran Colômbia, que incluía também o Equador, a Venezuela e o Panamá. A Colômbia é uma república presidencialista, onde o presidente atua como chefe de Estado e de governo. O país possui uma longa tradição democrática, embora tenha enfrentado desafios significativos, incluindo conflitos armados internos que duraram várias décadas. Nos últimos anos, o governo colombiano conseguiu firmar acordos de paz com grupos guerrilheiros como as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o que melhorou a situação da segurança no país, embora ainda existam desafios relacionados ao tráfico de drogas e à violência. A economia da Colômbia é diversificada e em crescimento. O país é um dos maiores produtores mundiais de café, flores, esmeraldas, carvão e petróleo. A agricultura, a mineração e a indústria são setores importantes da economia. Nos últimos anos, o setor de serviços, especialmente o turismo e as tecnologias de informação, também têm ganhado destaque. A Colômbia é famosa por sua rica herança cultural, que é uma fusão de influências indígenas, africanas e espanholas. O país é o berço de artistas mundialmente conhecidos, como o pintor Fernando Botero e o escritor Gabriel Garcia Marques, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1982. A música é uma parte vital da cultura colombiana, com ritmos como a cúmbia, o velanato e o reggaeton, ganhando popularidade dentro e fora do país. A diversidade cultural da Colômbia também se reflete em suas festas e tradições, como o carnaval de Barranquilha, uma das maiores festas do país, e a festa das flores em Medellín. O espanhol é a língua oficial da Colômbia, sendo falado por praticamente toda a população. O país também reconhece as línguas indígenas em seu território. A maioria dos colombianos é católica, refletindo a forte herança espanhola, embora existam comunidades protestantes e outras religiões minoritárias. A população da Colômbia é de aproximadamente 53 milhões de pessoas, tornando-a a terceira nação mais populosa da América Latina, depois do Brasil e do México. A população é majoritariamente urbana, com grandes cidades como Bogotá, Medellín, Cali e Barranquilha, sendo os seus principais centros populacionais. A Colômbia tem se tornado um destino turístico popular, conhecido por suas paisagens naturais impressionantes, cidades históricas e cultura vibrante. Entre os principais destinos turísticos estão Cartagena, com seu centro histórico colonial, o Eixo Cafeeiro, onde se pode conhecer plantações de café, e o Parque Nacional Natural Tairona, com suas praias parasidíacas. A Colômbia é um país de contrastes e diversidades, tanto em sua geografia quanto em sua cultura. Com uma história rica, uma economia em crescimento e uma exuberante vida cultural, o país está se consolidando como um importante player na América Latina, superando os seus desafios e abraçando um futuro promissor.